Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal Famosos da NET Oi pessoal, eu me arranhei, a mamãe não gostou Não, não pode E aí pessoal, estão gostando dos vídeos? Espero que sim Continue assistindo e não se esqueça de deixar o seu gostei Oi minha gente, estou cheirosa, estou agasalhada Também é um banho demorado, gente, ela ama tomar banho, né? E é um momento muito inócio, por isso que eu gosto de dar banho nela, né filha? A gente conversa, a gente ri, né a princesa da mamãe? Porém ela não saia nunca, viu, da banheira, gente, ela adora Agora eu vou dormir, gente, porque chegou a hora do meu soninho É, o meu soninho da beleza Fala assim, filha, até já Pronto, gente, já peguei a TT, que eu gosto, ó, ela gosta de dormir com a naninha dela Ai, agora sim, né filha? Vou dar pro soninho, ó, que ela gosta da TT dela, né? Deixa a hora, gente, deixa a hora Não, entendeu que eu vou ir ali? Fica assim, entendeu? Hoje recebendo uma visita muito especial, minha tia Carla, que tá aqui Uma princesa, meu amor, tia veio ver Ai, meu Deus do céu Ela é muito moça, quer conversar, quer bater maior papo com a gente Cheia de saúde Cheia de saúde Meu amor, meu amor Ai, gostosa Gostosa, ou ela quer esse bolo? Ela quer esse bolo Ela quer esse bolo Bel Estamos aqui já preparando muitas novidades E aí, e aí, a Yarin quer participar também, né filha? A gente fofocando aqui, ela sabe, vidrada Puxou pra mãe Puxou pra mãe, ela quer conversar junto Vai ser comunicadora, vai Amiga, tão bom te receber Obrigada, tá morrendo de saudade E aí, ó, a gente já chegou, já sentou no chão Agradece todas as noites É, porque Deus foi muito maravilhoso Deus foi muito generoso de enviar você pra nós E a mamãe tá de sabedoria pra cuidar de você Que você seja uma seguidora de Jesus Porque você é uma princesa do nosso Deus Que você ame o próximo Que você cuide do próximo Que você seja uma pessoa amável É, meu amor Que você seja muito feliz É, meu amor Uma mulher tremente a Deus Uma mulher forte e corajosa Né? Pra fazer o bem Pra mais pessoas Quer dizer que você hoje foi dormir com a gente E foi agora de manhã? Foi, meu amor Você gostou? Hein? E essa euforia E essa euforia Hein, mamãe Hein, mamãezinha gostosa Gostosa Mas tu tá sempre com essa tua companheirinha Ai, meu Deus Ai, mamãe vai sair No vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal Um beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau